Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí. Hoje a gente vai explorar um pequeno projetozinho que eu estudando, né, desenvolvi aqui, estudando um pouco de Python. Então, o nome do projeto é explorando 67 anos de Lego, né, então a gente vai ler um dataset do Lego para entender alguns pontos, né. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a introdução, né, todo mundo ama Lego, a menos que você tenha pisado em um. E aí ele fala que você sabia que Lego foi derivado da frase dinamarquesa Leg Goddard, que significa brincar bem. A menos que você fale dinamarquês, provavelmente não. E aí ele fala que nesse projeto a gente vai analisar um fascinante conjunto de dados, né, em cada bloco de Lego que já foi construído. E aqui uma fotinha interativa da marca. O primeiro stop aqui é o link dos dados, né, então ele fala que a compreensão dos dados é fornecida pela Rebricable. O dataset está no formato CSV e podemos observar sua estrutura no esquema abaixo, né. Então aqui tem um modelozinho mostrando, né. Então a gente tem o colors, né, que já tá aqui, ó, por exemplo, né. Eu já tenho aqui dois arquivos, o colors.csv e sets.csv. Vai tá aí na descrição pra você também baixar junto com esse caderno do Google Collab. A gente tem aqui o sets, né, então a gente tem o setnum, o name, o ano, né, o tema ID, o número de partes, não partes. A gente tem o inventário aqui dos sets, os temas. Junto a gente tem o inventário, a gente tem o inventário partes, partes, partes categoria. Então é uma bela estruturazinha aqui desenhada, né. E aí a gente vai começar lendo os dados das cores pra gente ter uma noção da diversidade dos conjuntos de lego, né. Então esse dados das cores aqui que ele quer falar é o banco de dados colors, né, .csv. Então a gente vai importar o pandas aqui. Então a gente vai dar o importe pandas spd. e vamos dar o nome. Primeiro vamos importar aqui, deixa eu dividir certinho. Vai colocar colors igual a pd.read.csv, né. A gente tá lendo um arquivo CSV, então vamos usar essa função do pandas aqui, ok. E aí, né, a gente vai ler o dataset colors.csv. E aí ele pede pra gente imprimir as primeiras linhas, né. Então a gente pode usar, por exemplo, um head pra imprimir as cinco primeiras linhas, por exemplo, .head. E aí, a gente vai colocar pra rodar. Bom, ele rodou, né, e mostrou aqui pra gente que a gente tem aqui quatro colunas, o id, o nome, rgb e s trans, underline trans, né. Então a gente rodou esse set aqui, ó, né. Então foi esse setzinho aqui que a gente rodou. Bom, beleza. Vamos explorar agora as cores, né. Então agora que nós carregamos os dados colors, data, nós podemos começar a explorá-la. Vamos começar entendendo o número de cores disponíveis. Então quantas cores a gente tem aqui disponível, né. E aí a gente tem que criar uma, a gente vai criar aqui uma variável chamada número, underline, non-underline colors, beleza. Essa variável tem que conter o número de cores distintas, né. Então a coluna que tem colors, né, seria a name, né. Que aqui eu tenho black, blue, green, dark tutors, né. Então aqui são as minhas, é, bluques escura, que são nossas cores aqui pra, para o banco, né. E aí a gente pode primeiro mencionar essa coluna, né. Então como é que a gente faz isso? A gente pega, a gente pega, seleciona o banco de dados, aqui ó, então o meu dataset se chama colors, que a gente definiu aqui em cima. E a gente coloca entre colchetes, abre aspas, e vamos colocar o nome da coluna, que é name, né. E aí, a gente precisa usar uma função, né. Que a gente contabiliza cores distintas. Qual seria essa? A gente pode usar no nick, a ver, é, os nomes distintos, né, por exemplo, de um, de um, de uma coluna. E aí, vamos dar um print, no colors. A gente descobre que a gente tem aqui no nosso banco 135 cores disponíveis, né, distintos, valores distintos. Bom, o próximo ponto é cores transparentes em conjunto de Lego. Os dados colors possuem uma coluna chamada IS trans, underline trans, né, que realmente tá aqui, ó. Nesse quarto, esse quarto, esse quarto, que tem icônica de colors. É aqui, ela indica se é uma cor, é transparente ou não, né, então, por exemplo, black é uma cor transparente? Não. Blue é uma cor transparente? Não. De jeito, não. Green é uma cor transparente? Não. E assim em diante. Beleza. Seria importante, interessante, né, explorar a distribuição de cores transparentes e não transparentes. Então, basicamente, o que ele quer saber é ter um resumo, né, do que que é cor transparente e o que que não é. Então, basicamente, a gente tem que fazer um agrupamento das outras variáveis, né, que dentro de colors por IS, underline trans. Então, a gente pode usar, dentro desse pedido 4 aqui, um grupo by. Então, por exemplo, ele quer aqui, ó, que colors summary seja igual à distribuição de cores com base na transparência. Então, a gente vai pegar colors summary, vamos dar colors ponto group by. A gente vai agrupar por quê? Por IS trans ponto erro. O que que a gente quer? A gente quer a quantidade, né, basicamente. Então, eu quero contar. Então, eu vou dar um ponto count aqui. E aí, vamos dar um print. Color summary. E pronto, ó. Aqui a gente vai ter essa execução aí. Então, por exemplo, que não são cores transparentes. A gente tem 107 e que são transparentes. A gente tem 28 cores, né? Então, aqui já dá pra ver essa divisão, né? Se somarmos 107 com 28, a gente vai ter 135. Bom, vamos explorar um pouco o Lego Sets, né? Aqui o conjunto de Lego. Outro conjunto de dados interessante disponível nesse banco de dados são os dados Sets, né? Então, beleza. A gente finalizou aqui com colors. Vamos dar uma olhadinha nesse banco que é chamado Sets, né? Que é basicamente esse aqui, ó. Então, a gente tem set num, name, year, theme, id e num, underline, parts. Beleza. Ele contém uma lista abrangente de conjuntos ao longo dos anos e o número de peças que cada um desses conjuntos continham, né? Então, eu tenho aqui o set num 1001. O nome dele era o Itabix Castle do ano 1970. O tema id dele é o 414. Ele tinha 471 número de peças, né? Disponíveis e assim por diante. E aí, o que que ele fala aqui? A gente vai usar, né? Esses dados para explorar como o número médio de peças nos conjuntos de Lego tem variado ao longo dos anos, né? Então, ele quer ver, por exemplo, uma coisa, né? Possível ver a complexidade do brinquedo, né? Ao longo do tempo. Se é menos peças, mais peças. E aí, ele deu para a gente aqui um matchplot inline, né? Para a gente criar, possivelmente, uma visão para entender melhor essa evolução, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é dar um read aqui para definir os dados como, né? Define dados como sets. Então, a gente vai pegar os sets aqui. E é como ele quer que eu chame o ban, o dataset, né? No caso. E aí, eu vou dar um pd.read. O meu tipo de dado também, ó. É CSV, tá vendo? Aqui, ele também é CSV. Interessante, né? Read CSV. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Sets.csv. E aí, ele quer que a gente crie, né? Um sumário, um resumo do número médio de peças por ano. Parts by year, né? Então, a gente tem que sumarizar o número médio de peças, que seria nonparts, por ano. Pelo ano, né? Então, é aqui uma combinação dessas duas colunas. Então, vamos lá. Aí, parts by year, né? A gente vai colocar sets, ponto, group by. Vamos agrupar o quê? Vamos agrupar por ano. A gente vai agrupar por ano. Número. Parts, né? Número de peças por ano. Ele quer o número médio. Então, o número médio que ele se resume é a média, né? Min. E aí, vamos fazer o seguinte. Eu quero que ele imprima para mim aqui. Sets. Imprimir. Sets. E. Parts. By. Here. Vamos dar uma olhadinha. Como isso aqui saiu. Primeiro, os sets, né? Então, aqui a gente tem... O set num. O nome. O ano. Ele deu uma quebra aqui. O tema ID. E nonparts, né? Realmente, se você for parar para dar uma olhadinha, ó. É o mesmo que está aqui nessa imagem. Né? Tá Bix, Castle. Então, ele já tinha te dado um prévio do banco. Do dataset aqui. Beleza. Vamos dar uma olhadinha. Opa. Vamos dividir aqui. A gente dá uma olhadinha no... Na segunda opção que ele pediu. Que é... Parts. By. Here. Então, eu sei que em 1950 a gente teve aqui em torno de 10.14 peças. Tá um número muito grande. Vamos dar um... Um round aqui. Redondar para... Duas casas decimais. E agora sim. Então, uma coisa melhorzinha. Então, a gente tem aqui uma... Uma tabelinha que mostra. É... O número médio de peças por ano. Certo? Então, já... Já estamos melhor aqui nessa parte. Bom, agora ele quer traçar essa tendência. Tendências em número médio de peças por ano. É... A gente já tem o número de peças por ano. Né? Que foi isso aqui. Mas ele quer isso no visual, né? Por exemplo, no gráfico de linhas. Ao longo do tempo. O que a gente pode fazer. De forma bem simples. É... Parts.by. Lembra aqui que ele tinha colocado o matchplotlib inline? Então, a gente pode... Pegar aqui o plot. E... Essa evolução ao longo do tempo. Aqui dos anos, né? E o número médio de peças. Bom. Beleza. Bom, pessoal. Aí... Acho que a gente acabou de travar aqui, né? A gente estava abrindo aqui o site do Temes. Que disponibilizou no... Comentário da tarefinha. Vou fechar essas entradas aqui. Para a gente refazer esses exercícios. Aqui, né? No caso. Ele mostra para a gente os temas, né? Batman. Arquitetura. Classic City. Né? E aí... Tem algumas propagandas aqui. Enquanto eu abro essa janela. Lego Avatar. Bem... Bem criativo, né? Cada... Cada... Pecinha dessas. E aí... Ele quer, né? O... O Lego temas. O temas de Lego ao longo dos anos. E ele fala... Os blocos de Lego são enviados em vários temas. Vamos entender... Tentar entender como o número de temas enviados tem variado ao longo dos anos. Então... A gente tem que definir essa... Essa variável. Temos By Year. Que é o que ele solicita aqui, né? Ela vai receber os sets. É o nosso... É... ID, né? Então a gente vai agrupar o tema ID por ano. E isso, né? Como a gente tá falando de tema ID... É... É um... Uma... O carácter, né? Embora esteja aqui em formato de número, né? O tema ID, ó. A gente tá falando de... De não... Não contar, né? Não fazer... Contar... É... Cálculos aqui, mas sim... Contagens. A gente pode usar o NUNIC. Igual usamos anteriormente. Pra ver a quantidade aqui. Então... Temos By Year. Ele vai mostrar pra gente... É... A quantidade, né? O número de temas enviados por ano, né? Então... 1950 a gente teve 2. 1953 a gente teve 1. E assim sucessivamente até... 2017. Bom... Os blocos de Lego oferecem diversão ilimitada para todas as idades. Aí... Ele quer que a gente... A gente... Claro, ele fala que a gente explorou algumas tendências interessantes em torno de cores, peças e temas. Mas antes de encerrar, ele quer dar uma olhada no Temes By Year, Data Frame, que a gente criou na etapa anterior, né? E aí, o que ele quer? Ele pode pegar e falar, ah, eu quero saber o número de temas únicos relacionados ao ano de 1999, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar, ah, o meu nome Temes, ele recebe Temes By Year, né? Aqui, Temes By Year. E aí, você não tem aqui o 1999, né? Mas você quer saber dessa informação. Bom... E aí, a gente vai usar o .lock para localizar essa informação no ano de 1999 pelo nosso Temes By Year, né? Seria uma estrutura assim. E aí, a gente vai pintar esse Não Temes. E aí, a gente viu que no ano de 1929, a gente teve 71 temas enviados, né? E com isso, a gente encerra esse pequeno projetinho usando o Lego, né? Dois datasets do Lego, tanto o Colors quanto o Sets. A gente leu tanto os dados do Colors, né? Quanto os dados do Sets, né? Então, a gente teve aqui dois Reads CSV, né? É um projetinho bem prático para a gente explorar o Pandas, basicamente. A gente aprendeu a agrupar por duas variáveis, né? Começamos por um aqui no Names. Aqui, ó. No underline trans, na verdade, né? Para saber se a cor era transparente ou não. E depois, agrupamos aqui o número de partes por ano. Arredondamos, inclusive, né? Para duas casas decimais, o número médio. E aí, a gente também viu um pouquinho aqui... Simplesmente colocando um plot, ele dá para a gente essa tendência, né? De peças ao longo do tempo ali, basicamente. E a gente viu também o Temas, né? Ao longo do ano. Também fazendo esse agrupamento, usando agora o NIC. Porque a gente está falando de uma variável, né? Categórica, no caso. E aí, aqui também, ele pediu para a gente dar uma olhada nesse número de temas de 1999, né? Então, a gente pode usar o Locke para ver, assim, mais especificamente. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.